Nada passa desapercebido pela grande massa de fãs de GTA E amanhã nós vamos ter o trailer né, que vai ser anunciado, vai ser mostrado Gameplays ou trechos do jogo Lá pras 11 horas da manhã E a Rockstar já agendou ali no canal dela O trailer pra amanhã E né, como vocês sabem, a internet ela é ansiosa né No mínimo ansiosa E a galera já conseguiu descobrir a duração do trailer de amanhã É algo padrão que a gente teve no GTA V Não esperem uma gameplay de meia hora ou 40 minutos Vocês vão ver aqui, esse vídeo é bem rapidinho Só pra poder informar isso aqui Mas eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like pra ajudar a divulgar o vídeo, beleza? Tá, que sempre ajuda E a gente vai ter uma cobertura de GTA aqui Então se esperem, esperem bastante vídeos de GTA aí Vindo aqui né, porque é algo que eu estou ansioso Eu gosto bastante da franquia E a internet no em si só curte bastante né Então deixa o like, se inscreve aí E vem comigo, vamos falar disso aqui Então né, os caras conseguiram pegar esse trailer agendado A estreia do YouTube agendada E descobrir os metadados Ou seja, consegue descobrir informações sobre o vídeo A data que ele foi feito o upload A categoria que ele tá É possível você descobrir isso de qualquer vídeo do YouTube Porque eu acredito que fique lá Você consegue ter acesso a esses metadados ali Pelo código fonte da página etc Eu acho que é isso tá E aí você consegue descobrir também a duração desse vídeo de estreia E eles descobriram que a duração do vídeo de estreia do GTA 6 Vai ser 1 minuto e 31 segundos Uma hora, ó quem deram 1 minuto e meio de trailer de GTA 6 Padrão do tempo mais ou menos que era 1 minutinho e pouco Do GTA 5 Deve mostrar um pouco da cidade, alguma coisa ou outra Esse padrão de trailer que a Rockstar Deve trazer aí pro GTA Tá, vamos ter mais trailers né Porque é trailer 1 Cara, só que o que me incomoda ainda Porque a galera tá um tanto incomodada É que... Eles não falam GTA 6 né cara Isso é meio bizarro Será que não é? Será que não é um GTA numerado que a gente vai ter? Eu não sei né Porque assim, não tem problema Porque o San Andreas por exemplo Não é um GTA numerado E pô, é um dos melhores Se não o melhor GTA já feito Isso daí não muda Mas eles nunca falaram GTA 6 Isso me incomoda levemente Que eu acho que talvez Eles possam dar um GTA com um nome ali Diferente e não seja um GTA numerado né Vamos ver né Mas por enquanto a gente continua chamando GTA 6 Até se provar ao contrário aí Mas a gente tem essa duração de 1 minuto E meio de trailer Um trailerzinho bem pequenininho Mas que a gente vai conseguir ver algumas coisas E claro Eu não sei se eu vou fazer live desse trailer Mas eu devo trazer um vídeo aqui Eu não sei como é que é Porque parece que a Rockstar Ela tem problemas ali Pra derrubar trailers e etc Mas a gente vai vendo aqui Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo popô Até a próxima E tchau, tchau